Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao lançamento da cartilha Ideias e Soluções para os Municípios, Contribuições da Engenharia, da Agronomia e das Geossciências. Com esta cartilha, o CREA, em parceria com a MM, quer auxiliar os municípios mineiros a superar seus desafios relacionados à engenharia, à agronomia e às geossciências, proporcionando à sociedade segurança, bem-estar social e humano, equilíbrio ambiental e cumprimento da legalidade. E dando início a esse importante momento, convidamos para compor a mesa diretora o presidente do CREA, Engenheiro Civil Lúcio Borges. O presidente da Associação Mineira de Municípios, a MM, Juvan Lacerda. O conselheiro federal Engenheiro Civil, Gilson Queiroz. Neste ato, representando o presidente do CONFEA, Engenheiro Civil, Joel Krieger. Também convidamos para compor à mesa diretora o diretor-geral da Mútua MG, Engenheiro Industrial e Mecânico, Abelardo Ribeiro de Novaes Filho. O diretor de Relações Institucionais do CREA-MG, Engenheiro Civil, Álvaro Goulart. Devido à pandemia, em cumprimento das orientações de distanciamento dos órgãos competentes, informamos que a composição da mesa diretora de hoje se estende à primeira fileira desse plenário. Pedimos que se coloquem de pé os senhores que fazem parte deste dispositivo de honra. O vice-presidente do CREA-MG, Engenheiro Mecânico Edílio Ramos. Muito obrigado. O primeiro secretário da M&M, Rodrigo Lopes. O coordenador do Fórum dos Coordenadores de Câmaras Especializadas do CREA-MG, Engenheiro Civil, Eduardo Ribeiro. O primeiro secretário da M&M, Rodrigo Lopes. Registramos e agradecemos a presença de Ana Luíza Faria e Rodrigo Nigri, da área de comunicação da AMM. Agradecemos também a todos os conselheiros, diretores, assessores, funcionários, demais autoridades e a todos que estão nos assistindo online. Dando início aos pronunciamentos, convidamos o diretor-geral da Mútua, Engenheiro Industrial e Mecânico, Abelardo Ribeiro de Novaes Filho. Boa tarde a todos, especialmente ao nosso presidente Lúcio Borges. E parabenizar por essa iniciativa do lançamento dessa cartilha, onde é dada a importância da engenharia e da agronomia e da geossciência, no contexto mundial, juntamente com a Associação Mineira de Municípios. No mais, muito obrigado e que tenhamos uma boa apresentação. Boa tarde. Para deixar sua mensagem, convidamos o Conselheiro Federal e Engenheiro Civil, Gilson Queiroz. Boa tarde a todos. Conselheiros, representantes de entidades, representantes de instituições de ensino, funcionários do CREA, internautas. Eu vou rapidamente falar da importância dessa cartilha, porque nós estamos num momento onde se questiona esse momento de pandemia, onde a gente tem visto falas e pronunciamentos questionando a autonomia e autoridade dos municípios e dos entes federados. A gente está, eu acho que com esse movimento, reafirmando a importância que a engenharia dá para os municípios. Os municípios são o local onde nós vivemos, trabalhamos, desenvolvemos nossas atividades, criamos nossos filhos. Então, é fundamental que a gente respeite e fortaleça o maior, da maior forma possível, essa entidade federada. O que nós precisamos de fazer, eu acredito que isso tem sido feito pela MM, esse apoio importante dos municípios, a gente precisa de fazer o CREA, o sistema profissional, de uma maneira bem explícita, estar junto com os municípios, estar junto para que a gente consiga fazer com que a engenharia, tão importante no desenvolvimento do país, ela esteja presente no desenvolvimento dos municípios. Nós estamos à disposição, o CONFEA, da mesma forma, tem apoiado essas iniciativas, estamos lá, o presidente Joel Krieger e os conselheiros, entidades nacionais, todos irmanados nessa proposta da iniciativa de Minas Gerais, de agregar e ficar mais junto aos municípios. Então, parabéns, Lúcio, parabéns, Juvan, por essa iniciativa e espero que dê bons frutos essa partida. Obrigado. Convidamos o presidente da MM, Juvan Lacerda, a quem passamos a palavra. Bom dia a todos, senhoras e senhores, é uma alegria para mim poder estar aqui nesse momento, um momento muito importante, e eu quero aqui, na pessoa do presidente Lúcio, agradecer a todos os membros do CREA, né, todos que estão aqui com a gente, estendendo essa mão para os municípios para poder fazer essa parceria. Eu cumprimento os senhores e, ao mesmo tempo, agradeço por essa extensão do CREA de olhar para fora, né, onde, num ente federado, que, como bem disse o Gilson aqui, é um ente que depende diretamente da engenharia. Nós sabemos que lá o governo federal, ele vive uma crise, não as pessoas que estão lá, a organização do nosso pacto federativo, ela vive uma crise, porque quando ela foi desenhada, ela foi muito bonita e muito aplaudida e celebrada, inclusive por nós que estamos aqui na base, porque ela deu para o município a caracterização de ente federado, dando para ele autonomia, teoricamente, mas que, na realidade, com o passar do tempo, essa autonomia foi se sufocando pela concentração dos recursos na mão do governo federal, e o que a gente sabe é que o governo federal, que existe, é uma ficção jurídica. Existem lá os palácios, lá em Brasília, existe o Congresso Nacional, que cria a legislação e nos impõe a execução, existe o Estado aqui intermediário, que também é muito próximo de uma ficção, mas o que existe mesmo são as cidades, onde a vida pulsa, onde a coisa acontece, onde o serviço público é prestado ao cidadão é na cidade. E nós ficamos, com esse decorrer do tempo, com a maioria dos serviços para prestar e só um pedacinho da fatia do bolo, do dinheiro. Então o dinheiro está todo lá em Brasília, a grande maioria, um pedacinho no governo do Estado, e um pedacinho menor ainda, uma fatia menor ainda, na mão dos 5.570 municípios do país, e com os desafios da gestão de prestar um serviço público de qualidade. Então essa parceria do CRE é muito importante para nós, porque na maioria dos serviços públicos que nós temos o dever de prestar, de levar para o cidadão, nós dependemos da engenharia, da agronomia, das geossciências em geral, para poder a gente implementar. Você vai lá no saneamento básico, a gente precisa da engenharia. A gente precisa do profissional aqui do CRE. Você vai lá no meio ambiente, a gente precisa do profissional do CRE. Aí você vai lá na infraestrutura, pavimentação de rua, na construção dos prédios, para dar condição da saúde funcionar, para dar condição da educação funcionar, a gente precisa dos profissionais aqui do CRE. E precisa, desde o início, quando a gente tem que se preparar tecnicamente para poder vencer a burocracia que existe para buscar esse recurso que está concentrado lá em Brasília, até a execução dessas obras, a prestação do serviço, a devolução para o cidadão do dinheiro que é dele, que é dele, que tem que voltar para ele em serviço público. A gente, gestor público municipal, depende muito do serviço, dos profissionais vinculados aqui ao CRE. Então, quando o CRE abre as portas e vem trazer para a gente essa parceria, para a gente poder suprir uma deficiência que a gente tem, que eu sempre digo também, né, Lúcio, já falei isso algumas vezes, que a gente grita, briga, fala dessa deficiência institucional do Parque Federativo, que a gente precisa fazer a justiça federativa e trazer o dinheiro que está lá se perdendo nos ralos da corrupção e da burocracia em Brasília, trazer ele para as cidades, que é onde o cidadão vive, a gente tem que fazer essa luta institucional, sim, mas nós reconhecemos também que nós temos uma deficiência que nos ataca de dentro para fora, que é a nossa ainda limitada capacidade técnica gerencial de execução das ações, de aplicação dos recursos, e vocês têm isso. Então, quando o CRE vem com essa capacidade técnica, se somar com a nossa capacidade de gestão e o nosso dever de execução dessas ações, isso só pode render bons frutos. Então, essa cartilha que está surgindo aqui agora, formalizando essa parceria e o CREA se colocando nesse lugar, para nós é muito importante, eu venho aqui trazer a minha gratidão em nome de todos os 853 prefeitos de Minas, que é um momento muito importante para nós, é um dessa parceria, ela é muito importante para todos nós mineiros. e o Gilson está lá no Conselho Federal, representando aqui hoje o Joel, o presidente do Confeia, leva também o nosso abraço e a nossa esperança de que isso se estenda pelo país e alcance todos os outros estados também, todos os municípios do país, que nós aqui em Minas possamos ter clareza para poder fazer isso acontecer de uma forma melhor possível, para que isso renda frutos. E hoje aqui a gente está lançando sementes, vamos cultivar essas sementes para poder crescer e render frutos para a nossa sociedade, que é o nosso objetivo. Gratidão é a minha palavra aqui hoje para todos vocês do CREA, tá? Um abraço forte e fraterno a todos, e que nós possamos fazer acontecer esses sonhos que nós estamos com eles. Muito obrigado. Para o seu pronunciamento, convidamos o presidente do CREA-MG, engenheiro Lúcio, engenheiro civil, Lúcio Borges. Boa tarde a todos e a todas presentes. Cumprimento o presidente Juvan, presidente da Associação Mineira dos Municípios. Cumprimento o engenheiro civil Gilson Queiroz, conselheiro federal, representando o presidente do CONFEA, o presidente Joel. Cumprimento o nosso diretor, engenheiro civil Álvaro. Cumprimento o Abelardo Novaes, diretor-geral da multa de Minas. Cumprimento o engenheiro mecânico Edilio, nosso vice-presidente. Cumprimento o meu amigo Rodrigo Lopes, primeiro secretário da Associação Mineira dos Municípios. também cumprimento o engenheiro civil Eduardo Ribeiro, coordenador do Fórum dos Coordenadores das Câmaras Especializadas do nosso CREA. Meus cumprimentos ao amigo Juvan, presidente da Associação Mineira dos Municípios. Estamos muito alegres por você estar se empenhando tanto nessa parceria. Você realmente é um parceiro do CREA de Minas Gerais. Rodrigo, em nome de quem aproveito para agradecer os prefeitos e ex-prefeitos que estão nos assistindo, o meu muito obrigado também. Você também foi um grande batalhador para que esta castilha saísse junto com o presidente Juvan. Gilson, você que conhece como poucos as dificuldades dos municípios em realizar as obras que tanto necessita, aqui representando o Confeia, meu agradecimento pelo prestígio e pelo apoio integral, tanto o Confeia, você, o Joel, tem nos dados nessa luta nossa. Aos companheiros aqui de mesa, Abelardo e Álvaro, meu vice-edilho também, a quem cumprimento todos os conselheiros, inspetores e demais pessoas que estão aqui ou estão nos assistindo. Serei breve em minhas palavras, porque sei que daqui a pouco há muito o que discutir e aprovar na nossa plenária. O CREA Minas, por meio de inscriturias e escritórios de representação, está presente nos 81 municípios de Minas Gerais, representando a nossa presença nos 853 municípios, viu, presidente Juvan? Então, nós temos um alcance em todos os municípios de Minas Gerais. Isso é muito importante para nós, afinal, é na cidade, igual você falou, onde tudo acontece, né? Nós temos o ente federativo e tal, mas a cidade é onde que a vida acontece. Então, é muito importante esse relacionamento com as nossas cidades. Tenho certeza que os profissionais da engenharia, da agronomia e da geosciência têm muito interesse na aproximação com as gestões municipais, aí incluindo o Legislativo e o papel do CREA Minas, com a parceria indispensável da Associação Mineira dos Municípios, é fazer isso acontecer. Os nossos inspetores serão os grandes responsáveis por essa articulação, mas sei também que os nossos conselheiros, dirigentes de entidades e representantes de instituições de ensino também ficarão presentes. A cartilha que lançamos hoje é mais um passo nesse sentido. Ela traz um pouco do que os profissionais discutem há vários anos nas instâncias participativas do CREA e AMG. Queremos democratizar essas informações e também aprender com os prefeitos e prefeitas. Assim, tenho certeza, vamos construir soluções para que os municípios respondam da melhor forma possível os anseios da sociedade. O CREA Minas está de portas abertas para todas as gestões municipais. Será um grande prazer caminhar com vocês. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, convidamos o presidente do CREA-AMG, Engenheiro Civil, Lúcio Borges, e o presidente da AMM, Juvan Lacerda, para se dirigirem à frente deste palco. Obrigado. Neste instante, o presidente do CREA-AMG, Lúcio Borges, realiza a entrega da cartilha para o presidente da AMM, Juvan Lacerda, simbolizando esta importante parceria. Chegamos ao final deste importante evento. Agradecemos a todos que prestigiaram o lançamento da cartilha de políticas públicas, que certamente trará ótimos resultados para os municípios, sociedade e profissões regulamentadas do sistema com fé, CREA e mútua. Neste momento, desfaz-se esta mesa. Desejamos uma ótima tarde.